Dizem que o ano de 1977 foi o ano do punk rock. Bom, não tem como eu discordar dessa afirmação, mas não foi só de punk que viveu aquele ano. Pra falar a verdade, esse estilo foi ganhando corpo com o passar dos anos, e podemos dizer que foi o ano em que o punk estourou. Mas, enquanto isso, nos outros estilos, a coisa toda estava a todo vapor. Scorpions, Kiss, Pink Floyd, David Bowie, entre outros, estavam lançando ótimos trabalhos. Também tivemos perdas irreparáveis, que deixaram seu legado eterno na música. Confira como foi o ano de 1977 na história do rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato, e antes de mais nada, quero dar um recado bem rápido e indolor. E também é por uma boa causa, então tenha paciência. No caso, é uma indicação de uma banda do nosso cenário underground, e eu estou falando do Wayfar. Wayfar é um power trio que faz um metal alternativo, cantando em português, com letras incríveis e muito peso. Vale a pena você conferir. Bom, se você gostou, recomendo muito dar uma conferida no novo videoclipe da banda. Está linkado aqui neste vídeo, ou qualquer lugar pra você assistir. E também, dar uma conferida nas redes sociais e plataformas de streams. E agora sim, né? Chega de rolar. Prepare o santo graal, e vamos viajar a 45 anos atrás. Em 1977, o Brasil tinha como presidente Ernesto Geicel, que já seria o quarto da dinastia da ditadura militar. E foi no seu governo que foi criado o estado do Mato Grosso do Sul, e também a lei do direito ao divórcio. Já no esporte, o Pelé estava se aposentando com 37 anos de idade, e fez seu último jogo no New York Cosmos, time lá dos Estados Unidos. Já nos cinemas, teve um marco na história do entretenimento, com o lançamento do primeiro filme do Star Wars, se tornando a maior bilheteria até então. Ainda no entretenimento, foi nesse ano que o canal de TV Nickelodeon foi inaugurado, e tem como destaque a sua programação 100% infantil. Também tivemos um marco na tecnologia, com o lançamento do primeiro computador doméstico viável, o famoso Commodore Patch All-in-On. Posso ficar aqui e falar diversas coisas que aconteceram nesse ano, mas aí talvez tire um pouco do foco da música, mas não posso deixar de destacar os falecimentos de Charlie Sharpling, ícone dos cinemas que dispensa apresentação, e da poeta Clarice Lispector. Na música Insólito Peniquim, o nosso Raul Seixas lança o disco O Dia Em Que A Terra Parou, e mostra como ele é um maluco, beleza? Falei que 77 foi o ano do punk rock, então separei um combo, começando com Sex Pistols, lançando seu álbum de estreia, que já começou botando o pé na porta e a anarquia na cara. Mas sério, pra mim é um disco completamente obrigatório. Se tem Sex Pistols, tem também Ramones, com o seu segundo álbum, embalados com a música China Is A Punk Rocker. A trinca do punk se completa com The Clash e o seu disco auto-intitulado. Às vezes sendo rotuladas como punk rock, as meninas dos The Hunnaways lançou o disco Queens of Noise, não fez o mesmo sucesso que o primeiro, mas esse manteve a banda no álgeme teórico. No mesmo ano, a banda The Hunnaways lançou outro disco no segundo semestre, só que dessa vez sem a vocalista Cherry Curry, e agora com a John Jett assumindo o posto definitivo de vocalista. Ah, e querem detalhes sobre a história da banda? Eu já fiz uma biografia contando a história delas e recomendo muito. Link aqui no card, beleza? O cantor Billy Joy lançou o aclamado disco The Stranger. Muito bom, por sinal. Já o maluco Iggy Pop com o lançamento de Lust for Life. Lembrando que ele teve outros lançamentos, mas o grande destaque desse ano vai para esse disco. A banda Bad Company lançou o álbum Burning Sky. Temos também o T-Rex. Talvez a mais desconhecida desse vídeo lançou o álbum Dandy in the Underworld, e assim mantendo o legado e a chama acesa do Glen Rock. E por falar em Glen Rock dos anos 70, era bem provável que o Kiss estaria nesse vídeo. E lançou o ótimo disco Love and Gun, um dos melhores que a banda lançou. E o Bee Gees lançou o disco Saturday Night Fever, que também virou trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, protagonizado por John Travolta. A banda Fleetwood Mac finalmente lançou o disco Hummers, que quase não saiu, mas ainda bem que lançaram, pois é um descaralhaço. David Bowie lá na Alemanha lançou dois discos, e foi no caso o Heroes e o Law. O nosso astronauta estava bem inspirado, né? A super banda Yes lançou o disco Going For The Own. E o ACDC, no auge com o vocalista Bon Scott, lançou o excelente Let It You Be Rock. A banda Blonde, liderada pela belíssima Dary Harry, lançou o disco Plastic Letters. E o Meat Loaf lançou o que seria um dos discos mais vendidos de todos os tempos na história do rock, o aclamado Bad Oat of Hell. E na boa, se você não escutar essa obra-prima, está esperando o quê? Pois é muito bom. E temos também a Majestade. O Elvis Presley lançou um disco mesclado com algumas inéditas e ao vivos, e ganhou bastante relevância, principalmente após a sua morte, que foi no mesmo ano. E já vamos falar disso. O Hanshi continuou o seu legado na década de 70 com o excelente A Farewell to Kings. O Kansas lançou o disco Point of Kinnard Return, onde abriga uma das mais lindas músicas de todos os tempos, É claro que eu estou falando da Dust in the Wind. Por mais que não fez sucesso nesse ano, comparado com os outros trabalhos, o Zezetop também marcou o ano de 1977. O Scorpus também marcou presença, e estava começando a fazer o seu nome no cenário mundial. E nesse ano lançou o polêmico Virgin Killer, com uma das capas mais polêmicas da história da música, com uma criança sem roupa, que obviamente foi censurada em vários países, e a versão desse álbum que contém essa capa é uma raridade. Então fica a dica aí. O virtuoso guitarrista Eric Clapton lançou o Slow Hand, um dos seus discos mais aclamados. E claro, na década de 70, temos também o Judas Priest, que ainda iria fazer muito barulho nos anos seguintes, mas nesse ano lançou Scene After Scene, onde tem a música Diamonds and Rust, que foi um sucesso. A banda Pink Floyd, que dispensa qualquer apresentação, lançou o fodeloso disco Animals, um dos discos mais influentes na história da música. Aliás, só uma observação aqui, o Pink Floyd só lançou discos influentes. É incrível. Temos também a banda Linerd Skinnerd. Não sei se falei certo, mas enfim. Eles lançaram o disco Street Survivors, que foi liberado dias antes do acidente de avião que matou metade da banda. E após o acidente, a capa do disco que mostra os integrantes entre fogos de um incêndio foi banida por motivos óbvios. E hoje em dia, esse disco com essa capa é um dos itens mais raros e disputados pelos colecionadores. A banda Hurt lançou o disco Light Queen, que tem como destaque a música Barracuda. Para quem jogou Guitar Hero, deve conhecer essa música muito bem. E por último, não menos importante para mim, o melhor disco do ano foi o News of the World, da fodelosa banda Queen. Simplesmente abriga dois clássicos, não só do Queen, mas da música em geral. Os hits Here Are We Champions, E claro, o clássico e simples We Will Rock You. E sobre os falecimentos, eu falei durante o vídeo, e talvez você pode não ter percebido, mas vale a pena relembrar. No dia 20 de outubro de 1977, o avião da banda Liner Skinner sofreu problemas durante o voo e caiu em uma floresta no Mississippi. E logo após, partindo o avião ao meio. Foi uma tragédia imensa, irreparável. Além do piloto, co-piloto e rude da banda, o guitarrista Steve Gaines, sua irmã e vocalista de apoio também Cassie Gaines, e o vocalista Rony Van Zandt, morreram nesse acidente. E nos anos 80, com o restante dos integrantes, a banda continuou com o irmão de Rony nos vocais, e segue na ativa até os dias de hoje. Já o outro destaque também vai para o falecimento de Elvis Presley, em 16 de agosto, aos 42 anos de idade. E aproveitando o gancho, quero convidá-los a assistir a biografia que eu fiz sobre o Elvis Presley. São três partes, e agradeço muito pelas visualizações. Até hoje eu recebo bastante comentário, visualizações sobre essa biografia. É um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, então a qualidade não está a mesma, mas vale a pena assistir, que deu um trabalho, e está bem completo. Beleza? Então fica mais uma dica neste vídeo. Então é isso galera, esse foi apenas um resumo de como foi o ano do rock em 1977. Deixe nos comentários alguma sugestão de ano, para eu fazer um próximo vídeo. E também, caso eu esqueci de citar algum detalhe, ou o lançamento, comente também com a educação. Acompanhe o canal em nossas redes sociais, e inscreva-se caso não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho